Quem foram os craques da Bundesliga na temporada 19 e 20? Quem foi o diferencial do time? O craque do campeonato? O melhor goleiro? No vídeo de hoje, nós vamos montar a seleção da temporada no Campeonato Alemão e por incrível que pareça, não é feita só de jogadores do Bayern de Muniz. Olá, seja bem-vindo ao canal oficial do OneFootball no Brasil. Eu sou o Lucas e esse é o Dream Team do ano da Bundesliga. Ó, eu sei que a maioria de vocês está aí pensativo, já imaginando, eu escalar o time inteiro do Bayern de Muniz, que meio igual aconteceu na Bundesliga da década. O vídeo aqui, inclusive, está aqui no card. Mas esse ano foi um ótimo campeonato. É, não teve tanta graça como poderia ter. Muitos esperavam maior competitividade, pelo menos do Borussia Dortmund, do RB Leipzig, mas não deu, né? Entretanto, tem muito craque de time pequeno se destacando, viu? Para começar falando no gol, já temos uma grande, entre aspas, surpresa. Porque todo mundo espera Manuel Neuer aqui, né? Assim, ele ainda é o melhor goleiro do futebol alemão. Eu acho que essa discussão aqui nem deveria ocorrer. Mas nessa temporada, ele não teve um trabalho difícil de vender no Bayern de Muniz. Apesar das mudanças nas táticas defensivas, os bávaros conseguiram se estruturar e o Neuer não, digamos assim, sofreu o suficiente para ganhar esse título de melhor goleiro. Pelo menos não na minha visão, né? Aqui eu acho muito válido darmos o mérito a Jan Sommer, do Borussia Mönchengladbach. São muitos méritos, inclusive, que vão muito além do ótimo ano como guarda-redes da Bundesliga. O goleiro foi o que a maioria das pessoas espera de um goleiro. Seguro. Mesmo com uma linha defensiva não tão boa assim, Sommer ajudou a garantir o terceiro lugar de defesa menos vazada. Além disso, a indiscutível defesa do campeonato. Aliás, melhor defesa do ano. Que talvez seria a melhor defesa da história, se não fosse por um erro dele no começo do lance. Sommer parou a bola com apenas um dedo, que fica mais impressionante cada vez que você assiste. É aquela história que é muito mais impressionante ser um bom goleiro com uma defesa não tão boa, né? Para a lateral direita poderíamos até colocar a Pavard. De novo, o Bayern de Munique querendo aparecer demais, né? Mas a importância do Pavard nesse ano foi mais tática. E eu quero individual. Quero craques que se destacaram realmente. E aqui é Hakimi. Cara, a Inter fez uma ótima compra, né? Inclusive, é um clube que vale a escalação para a próxima temporada. Se você quiser ver como a Inter vai escalar seu time e quem vão ser as contratações do clube, se inscreve, porque deve ter vídeo sobre isso muito em breve. Hakimi fez na Bundesliga o que Trent Alexander-Arnold fez na Premier League. Ele levou o nível de um lateral, barra ala, para a função de armador de jogadas do time. Foram 10 assistências pelo Borussia Dortmund e ainda teve tempo para marcar 5 gols. Lógico que ia fazer todo mundo brilhar os olhos. E agora, o que eu não entendo realmente é o Real Madrid deixar o cara sair. Ok que foram 40 milhões, mas convenhamos, né? 21 anos, nível elite, saiu barato demais. Vamos agora pensar na nossa dupla de defesa. O primeiro nome é outro jovem que vem fazendo muita gente correr atrás do empresário. O francês de 21 anos, da Iopa Meccano. O defensor do RB Leipzig, que variava algumas vezes para a função de volante, traz o que muitos treinadores esperam de um zagueiro moderno, a capacidade de jogar com os pés. Lógico que o cara não vai ser um craque driblador, mas só não passar vergonha que o Harry Maguire passa toda vez que alguém toca a bola para ele, já está bom, né? O Pamecano não erra passes, é bom no desarme, é rápido. Ele é o nosso primeiro zagueiro. Do lado dele, eu vou colocar um defensor que muitas vezes joga de lateral esquerdo. Não, não, não. Eu não estou falando do Alaba. Apesar que ele até merecia essa posição, viu? Eu estava falando do Martin Hintreger, do Einhard Frankfurt. Com 27 anos, o alemão fez uma temporada daquelas de dar orgulho para qualquer um. nenhum erro crítico, pouquíssimos erros de passe e já meteu ele oito gols para dar orgulho a qualquer Sérgio Ramos. Então, vamos logo para a lateral esquerda. Uf, finalmente vamos colocar alguém do campeão, né? Sim, dessa vez é o Bayern mesmo. Alfonso Davies é o garoto sensação na lateral esquerda. E pensando pela idade, ele é talvez a maior promessa do mundo nessa posição. Precisamos lembrar que o canadense, que chegou no Bayern em começo de 2019, chegou para ser ponta direita, ou até ponta esquerda, mas foi recuado e encontrou realmente sua posição. Alô, lateral. Jogador de apenas 19 anos de idade. É titular absoluto do time nos últimos jogos. Está certo que a oportunidade veio mais por causa da lesão dos zagueiros e a necessidade do que propriamente pelo destaque, né? Mas no fim deu tudo certo. Três gols e cinco assistências. Está bom para uma promessa de lateral, né? Por isso foi de nove milhões de euros lá quando chegou para 60 agora em julho de 2020. Bem, vamos escolher os volantes e todo mundo sabe que o Kimmich ia estar aqui, né? E olha, vocês me desculpem, mas eu já falei muito do Kimmich no vídeo dos cinco motivos que vão fazer o Bayern de Munique ganhar a Champions. Então, depois desse vídeo aqui, assiste ele lá, que vale a pena. Está aqui no card. Eu explico bem melhor. Mas só para dar um remember, Kimmich é facilmente o melhor, ou no mínimo um dos melhores, né? Volante da Bundesliga. Cara, ele é o sonho de qualquer treinador, né? Volante bom na defesa e no ataque. O cara da saída de bola, visão de jogo, passe preciso, capaz de fazer tanto um jogo mais passivo, invertendo os lados e procurando o espaço, como um mais agudo, tentando as enfiadas nas costas da defesa. 25 anos do alemão, que tem tudo para ser uma das grandes peças do Bayern de Munique na temporada que vem. E quem sabe no final da Champions agora, né? Já na meia-esquerda, o francês Marc Thurin vem para mostrar que não é só o nome que tem força no futebol, não. Filho do multicampeão Liliat Thurin, Marcos com apenas 22 anos de idade, chegou e mudou completamente a capacidade ofensiva da equipe do Borussia Mönchengladbach. 10 gols e 8 assistências na temporada de estreia. Pô, não é para qualquer um, né? Principalmente quando você não joga no Bayern de Munique ou no Borussia Dortmund. Ele joga tanto um meia-esquerda, mas tem sido mais frequentemente usado como ponta do lado esquerdo. Principalmente porque ele é destro, né? Jogador intenso, que pressiona a defesa adversária. Gosto muito e acredito ser parte do futuro da França, apesar de não ter sido ainda chamado para nenhum jogo da seleção principal. Bem, mais para a direita, eu pensei muito em colocar o Miller. Ali, mais avançado, dando apoio na linha ofensiva. O cara está merecendo. Mas eu estou assim, evitando jogadores do Bayern de Munique. Então, quem foi capaz com o Miller assim? E se analisarmos em um contexto individual, foi até melhor. Porque é fácil você ter 20 assistências quando você está tocando a bola para o Lewandowski. Aqui, eu vou colocar o Kai Havertz mesmo. Eu acho que a surpresa, a individualidade que a gente não espera tem muita importância para aparecer nesse Dream Team. O Kai Havertz é o futuro da Bundesliga, né? A não ser que ele vá para o Chelsea. Aí não faz sentido o que eu estou falando. Bem, mas o meio campista do Leverkusen que você já conhece, 21 anos, 12 gols e 6 assistências, controle de bola e visão de jogo de craque. Poderíamos colocar também Maximilian Arnold, o meio campista do Wolfsburg. Ah, agora tem gente falando assim, quem? É, realmente o Wolfsburg não está em tanta evidência contra outros nomes citados aqui. Mas se tem um jogador que foi capaz de equilibrar o time, digamos assim, limitado, né? Do Wolfsburg nessa temporada. Foi o meio campista de 26 anos. Eu acho que outro que poderia merecer essa vaga, né? Podia também colocar o Thiago Alcântara, fazendo uma função de meio de ligação. É, tem muito meio campista bom na Bundesliga. Dessa vez eu vou de Kai Havertz. Bem, eu enrolei demais o meio campo, até porque nossa linha ofensiva é bem óbvia e simples. Um jogador de cada um dos três primeiros colocados. Os mais óbvios dessa seção do ano, né? E se você sabe quem são os três do meu ataque, já deixa o like. E escreve nos comentários antes de continuar o vídeo. Quem são os três, hein? Vamos. Escreve aí que eu quero ver se você é bom mesmo. Pera, eu coloquei eles na thumb, né? Ah, vamos ver se você lembra da thumb, pelo menos. Do lado direito, o nosso ponte de apenas 20 anos de idade, já Dom Sancho. O inglês sensação do Borussia Dortmund teve 17 gols e 16 assistências no campeonato. De novo, entre os líderes de passe para gol e de novo o destaque. Um leque é um monstro e com a chegada do Haaland tem tudo para fazer ainda mais barulho. Afinal, Haaland é aquele strike que estava faltando para receber os passes assucarados de Adon Sancho. Do lado oposto, Timo Werner do RB Leipzig. Aliás, do Chelsea, né? Mas foi bom enquanto durou. E bota bom nisso. Às vezes ponta esquerda, às vezes um centroavante. O alemão, que por sinal é odiado na Alemanha, né? Conseguiu fazer Lewandowski ficar preocupado se ia ser o artilheiro. Aliás, cara, pensa a situação do Timo Werner. Ele fez 28 gols no campeonato e não foi artilheiro, cara. Meu Deus, deve ser um inferno jogar no mesmo campeonato que o Leva. Por isso que foi para a Premier League com certeza, né? Detalhe que são 28 gols e o campeonato alemão tem menos jogos do que a maioria do campeonato. Por exemplo, vamos comparar com o campeonato brasileiro que no formato atual tem 38 partidas, 19 de ida, 19 de volta. O campeonato alemão tem 34. Ou seja, com o número de gols que Timo Werner fez, ele não só seria artilheiro, como bateria o recorde de gols do formato atual que é do Gabigol com 25 com 4 jogos a menos, cara. Vamos ver se o Timo Werner faz isso na Premier League, né? É, agora eu vou resumir aqui porque meu atacante Lewandowski com seus 34 gols, isso que ele jogou apenas 31 partidas, meio óbvio, né? Eu não preciso explicar. Não que eu não goste do Rahman, mas ainda não deu para ele. Quem sabe um dia. E aí, gostaram do meu time? E montando aqui a nossa linha de ataque, já bem famosa, temos Sancho na ponta direita do Borussia Dortmund, na ponta esquerda, Timo Werner do RB Leipzig e de centroavante, o menino Lewandowski do Bayern de Munique. E se você gostou, deixa seu aprovado nos comentários. E se mudaria alguma coisa, escreve aí embaixo também. Não esquece de se inscrever, porque semana que vem tem seleção de outros campeonatos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.